Música Meu cara é vermelho Eu uso espelho pra me pentear Bote a cem meia E sua garanha quer cês trabalhar Cabelo na testa, sou dono da festa Perdições das mães Se você quiser me experimentar Sei que você vai gostar Meu cara é vermelho Não uso espelho pra me pentear Bote a cem meia E sua garanha quer cês trabalhar Cabelo na testa, sou dono da festa Se eu sou mesmo demais Se você quiser me experimentar Sei que você vai gostar Prende rapar E seu comentário serai Lê o bom, lou bom demais E muitas mulheres pra mim é normal Ela é muito bom em todas as mães Lê o bom, lou bom, lou bom Lê o bom, lou bom E esse é o sucesso! O que elas estão cantando ainda lá? A música já acabou, avisando eles lá, acabou a música! Acabou a música aí! Acabou! Acabou então? Acabou já a música? Então vamos embora, vai. Vamos embora, isso aqui encheu o saco. Tchau, tchau!